Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de literatura. Hoje a nossa décima terceira aula de literatura que tem como título Modernismo, geração de 45, a fase de maturidade. Então, nós estamos dando continuidade às nossas aulas. Tínhamos Modernismo, primeira fase, passamos pelo Modernismo, segunda fase, agora chegamos nessa terceira fase, que a gente vai chamá-la de geração de 45. Certo? Então, eu sou a professora Daniela, sou uma mulher de estatura mediana, cabelos e olhos castanhos, eu uso óculos e estou vestindo a camiseta do projeto. E hoje é um dia muito especial, por quê? Porque tenho a honra de receber aqui uma convidada muito especial, foi minha professora durante a graduação e é coordenadora do curso de letras da Universidade La Salle, que é a professora Lúcia Rosa. Olá, eu sou a professora Lúcia, sou uma pessoa de meia idade, estou usando roupas claras, eu uso óculos e vamos conversar sobre essa geração, é Daniela? Muito importante, que influencia até hoje os escritores brasileiros. Fico muito agradecida, de verdade, porque ter uma convidada desse porte aqui no nosso curso vai apenas engrandecer o nosso trabalho. Então, vamos lá, começar a falar sobre essa geração tão interessante, que é a geração de 45. Então, temos aqui a minha curadora Débora, que me ajudou a preparar essa aula, e a professora Lúcia, que também nos auxiliou. Então, Modernismo, geração de 45, fase de maturidade. Aqui temos a imagem de alguns autores, tá? Esse primeiro de óculos ali, temos o Guimarães Rosa, a Clarice Lispector, que hoje será o nosso foco. Hoje nós vamos dar voz para a nossa autora feminina. Porque, como a gente sabe, e eu já vinha dizendo para vocês, as vozes das mulheres na literatura, elas foram ficando um pouquinho abafadinhas, mas a partir ali da Raquel de Queiroz, em 1930, começamos a ter um pouquinho mais de voz. Por isso que nós decidimos hoje dar essa ênfase à Clarice Lispector, tá? Temos também ali o João Cabral de Melo Neto, Lígia Fagundes Telles, nosso Mário Quintana e o Ariano Suassuna. Então, aqui temos alguns autores dessa geração. Então, a geração de 45, ela corresponde a um dos mais importantes e produtivos momentos da literatura brasileira. Então, ela também é conhecida como terceira geração modernista ou pós-modernismo, né? Não vamos nos apegar tanto a nomes, mas é mais ou menos como nos livros didáticos ele é conhecido, tá? E reúne artistas preocupados em buscar o quê? Uma nova expressão literária por meio de experimentação e inovações estéticas, temáticas e linguísticas. Quando a gente fala, então, nessa geração, quando a gente lembra lá da primeira fase, lembra que eu falei para vocês que era uma fase mais rebelde, né? Onde eles queriam romper com essa tradição da literatura lá do século XIX, essa questão do poder europeu sempre nos dando essa motivação. Então, a gente sai daquele momento, né? Era um momento mais um pouquinho rebelde. Vamos para a segunda geração, onde a gente consolida as ideias dessa primeira geração. E agora a gente tem o quê? A maturidade dessa geração. A gente diz que é uma fase de maturidade no qual os autores, eles não são mais tão apegados lá com aquela primeira geração. Eles já estão ali consolidados nas ideias que eram lá da primeira. E nós temos uma fase de maturidade, né, Lúcia? Sim, essa fase foi consolidada também por uma questão voltada ao social. Alguns autores, como João Cabral de Melo Neto, teve um recorte voltado, assim, para as questões da sua cidade, dos seus problemas sociais e da sua natureza. Então, né? Como toda essa questão do modernismo para cá, porque quando a gente fala em escola literária, né? O modernismo, ela é essa nossa última escola que nós temos. E desde então, todo o início ali do século XX, nós temos o quê? Uma literatura preocupada com a questão social, com as denúncias sociais. A literatura não é mais apenas um entretenimento, certo? Então, né, a prosa desse período, ela é marcada por trilhar os rumos da geração de 30, né? Então, aquela sequência lá da geração de 1930, agora 1945. E temos uma literatura intimista, psicológica e bastante introspectiva. E o regionalismo, ele é repaginado. Lembra que a gente fala em regionalismo lá na geração de 30? Então, ele tem uma repaginação, né? Então, ele vai ganhando uma nova visão, que esteticamente, né, diferente. Vai recriando costumes, vai atentando para a fala do sertanejo, da sua expressão, forma. Mergulhando, então, no pensamento do jagunço do interior brasileiro, como, por exemplo, o João Guimarães Rosa, né? Então, busca uma literatura com essas palavras-chave. Então, assim, ó, literatura intimista, introspectiva, repleta de sondagens do subconsciente das personagens. Então, a questão do subconsciente vem bastante forte dentro das personagens, né? Que a gente tem dentro dos romances. Assim como o Guimarães Rosa procurava pensar o homem na sua essência e o homem voltado para si mesmo e a sua relação com os seus pares, com os seus parceiros ali dentro do sertão de Minas Gerais, Clarice Lispector também vai dar uma sequência e vai inaugurar muito essa prosa intimista. significa mais subjetiva, pensando mais nos problemas pessoais, nas angústias existenciais. Então, por isso que nós destacamos essa autora, mas isso não quer dizer que a geração de 45 não teve excelentes autores, autores que a gente deve, sim, lê-los e estudá-los. E hoje nós vamos dar uma passadinha um pouquinho mais curta para deixar mais tempo para a nossa Clarice, né? Nossa voz feminina dentro da literatura. Então, o que a gente tem mais ou menos de contexto histórico acontecendo nesse momento, né? Então, a Segunda Guerra Mundial, né? Que ocorre ali mais ou menos entre 1939 e 1945. Então, ela marca o início da Guerra Fria, né? Da corrida armamentista, bem como o fim da Segunda Guerra e de muitos governos totalitários, do qual vai se destacar, né? O nazismo alemão. E no Brasil, foi um período da redemocratização do país e da Era Vargas, né? Então, a gente tem Getúlio Vargas no poder e essa fase vai sendo marcada pela repressão, censura e a ditadura, né? Que vai avançando. De características principais que a gente tem, né? Vamos citar algumas. Então, a gente tem essa questão de retomar algumas características de escolas literárias passadas, como o academicismo, passadismo e retorno ao passado, oposição à liberdade formal, experimentações artísticas, né? Ficção experimental, o realismo fantástico, então, os contos fantásticos, retorno à forma poética, né? Então, essa valorização da métrica e da rima, isso a gente vai poder ver em João Cabral de Melo Neto, influência do parnazernismo e do simbolismo, que lá pelos modernistas da primeira fase foi bastante combatido, agora temos um pouquinho, assim, essa passagem, né? Eu digo que a literatura é como se fosse uma moda, é como se fosse, vamos pensar na linha da moda. Algumas coisas aconteceram lá no passado, por exemplo, uma saia de bolinhas foi utilizada lá na década de 60. Daqui a pouco, nos dias de hoje, ela retorna, mas ela retorna com algumas características já daquele momento e mistura. Então, começa a ter uma mistura, né? Então, a gente tem inovações linguísticas e a metalinguagem, né? Que é falar do texto dentro do próprio texto, o regionalismo universal, temática social e humana, sempre que a gente fala em modernismo, a gente está falando em uma literatura voltada a essas questões sociais, né? O autor, ele busca dentro do seu universo as suas questões sociais e uma linguagem mais objetiva. Isso não quer dizer que não tenhamos autores com um pouco mais de subjetividade. Não, nós temos, né? Mas busca uma linguagem mais objetiva, acho que no sentido dessa, como eu posso dizer, Lúcia, dessa aproximação, né? É o vocabulário. O vocabulário se torna mais simples, mais acessível para os leitores, mas a complexidade das frases, isso tem a ver com a questão intimista e subjetiva. Subjetiva. Certo. Então, ó, o primeiro autor que a gente vai destacar é o João Guimarães Rosa. Ficaríamos aulas e aulas falando só sobre João Guimarães Rosa, não é só porque eu sou extremamente parcial e muito fã desse autor. Mas quem não vai gostar de um autor, olha que lindo, com os bichinhos, com gatinhos. Quem não gosta? De uma pessoa que gosta de animais, não é? Temos, então, ali o João Guimarães Rosa, seus gatinhos, seu cachorrinho e características, então, que a gente tem dessa obra. Nós temos o regionalismo, o universalismo, neologismos, né? Então, ele foi um grande neologista, essa questão de criação de novas palavras, de um novo vocabulário. Representação do homem em sua relação com o meio que vive. Destaque para o povo sertanejo, né? Inclusive, do seu modo de falar, que é o destacar dentro da obra, né? Como que fala esse jagunço lá do sertão? Principais obras, então, né? Eu destaquei duas, né? Sagarana e a grande obra-prima dele, que é Grande Sertão, Veredas, né? Que é uma leitura bastante complexa, mas ao mesmo tempo, depois que a gente se descobre dentro dessa obra, impossível alguém não entender como que esse universo está ali paradinho e as pessoas muitas vezes não leem. Então, fica a dica para vocês lerem, né? A Lúcia já teve a oportunidade de estar na cidade do Guimarães Rosa. Pode nos falar um pouquinho sobre também. Uma cidade do interior de Minas chamada Cordesburgo. E o Guimarães Rosa, além do neologismo, ele também utilizava o português arcaico, portanto, um grande conhecedor da língua portuguesa. Outro destaque, então, que temos aqui, João Cabral de Melo Neto. Esse senhor aqui de óculos, né? Com essa camisa estampada, ele parece um pouco bravo, mas ele não é, viu, gente? Só ele tem um pouquinho ranziz, assim. Então, ele se preocupava com os aspectos formais na construção do poema. João Cabral de Melo Neto, para ele a poesia não era uma inspiração, era um trabalho no qual o autor tem que sentar, ele tem que produzir, não vem apenas por inspiração, ele tem aquela questão do trabalho, da construção da literatura dele. Um poema épico, importantíssimo, escrito pelo João Cabral de Melo Neto, se chama Morte e Vida Severina, onde ele vai falar, o subtítulo é Alto de Natal Pernambucano. Então, ele vai falar da vida do retirante nordestino. E é muito interessante, assim, como ele utiliza, né, esse, é um poema que parece uma prosa, né? Então, tu consegue ler aquele poema, mas tu vai vendo que ao mesmo tempo que está contando uma história, eu sempre brinco que é um poema em prosa e é bastante interessante também. E é o nosso destaque aqui da principal obra, né, do João Cabral de Melo Neto. E aqui, né, a nossa grande destaque de hoje, essa mulher fantástica, Clarice Lispector, né, que vem com seus romances e contos introspectivos, uma sondagem psicológica, essa valorização do eu, uma linguagem mais simples, mas isso não quer dizer que não seja muito complexa, ao mesmo tempo, porque a compreensão da dimensão do que ela escreve é bastante interessante para o universo da literatura, essa atemporalidade, né, esse tempo psicológico. Lembrando que quando a gente fala em modernismo, a gente não fala só em tempo cronológico, né, a literatura começa a ter o tempo psicológico e a gente consegue, ao mesmo tempo que está lendo, sabendo o que o personagem está pensando e que os outros ao redor não sabem o que ele está pensando. E as principais obras aqui, eu destaquei Laços de Família, Hora da Estrela, mas a gente tem uma obra imensa, A Paixão Segundo G.H., então a Lúcia vai falar um pouquinho sobre essa grande escritora que está aqui na fotografia, né, ela tem esse olhar sério, esse olhar, como a gente pode ver, é um olhar bastante penetrante, né, e a Lúcia vai falar um pouquinho mais, então, sobre a Clarice para nós. Clarice Lispector inaugura na literatura brasileira esse viés mais intimista, essa preocupação interior, essa relação da pessoa com a sua casa, com seus objetos, ela cria no seu universo caseiro uma conversa consigo mesmo, que qualquer leitor pode entrar nesse universo e pensar em si mesmo. A biografia, breve biografia, ela nasceu em 1920, na Ucrânia, e chegou ao Brasil com os pais e duas irmãs em 1922. Em 1943, Clarice iniciou sua carreira literária com um romance Perto do Coração Selvagem, que acabou projetando seu nome entre os escritores da geração de 45. Em 1964, ela publicou A Legião Estrangeira, em 1960, Laços de Família, que foi seu primeiro livro de contos, e em 1977, A Hora da Estrela, que foi o último romance publicado em vida que virou um filme para o cinema. Clarice morre de câncer em 9 de dezembro de 1977, um dia antes de completar 57 anos. Na sua biografia, então, de 1920 a 1977, escritora e jornalista de origem judia foi reconhecida como uma das mais importantes escritoras do século XX. No seu estilo, ela produz uma prosa mais intimista, chamada também de prosa poética. Os seus textos produzem análises psicológicas das personagens, flertando com o universo do sonho e a ideia do inconsciente, que foi chamado o fluxo de consciência. Uma crônica que ela escreveu, porque ela também fazia metalinguagem, ou seja, ela escrevia sobre a própria escrita. Então, este texto sobre a escrita. A palavra é o meu meio de comunicação. Eu só poderia amá-la. Eu jogo com elas como se lançam dados, acaso e fatalidade. A palavra é tão forte que atravessa a barreira do som. Cada palavra é uma ideia. Cada palavra materializa o espírito. Quanto mais palavras eu conheço, mais sou capaz de pensar o meu sentimento. Então, vejam o quanto ela valoriza a palavra e o que essa palavra significa para cada pessoa. Uma outra obra muito importante da Clarice, e todas são, mas... A Paixão segundo GH. Observem que GH é um contraponto. A narradora está conversando com alguém que não aparece na narrativa, mas é para permitir este fluxo de consciência, este pensamento. Vejo que começa... Esta aqui é a primeira parte do livro, o trecho escolhido. Começa com essas linhas tracejadas. Quer dizer, não se sabe bem onde começa tudo. E ela diz, estou procurando, estou procurando. Estou tentando entender. Estou tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem, mas não quero ficar com o que vivi. Não sei o que fazer do que vivi. Tenho medo dessa desorganização profunda. Não confio no que me aconteceu. Aconteceu-me alguma coisa que eu, pelo fato de não saber como viver, vivi uma outra? A isso eu quereria chamar desorganização. E teria a segurança de me aventurar, porque saberia depois para onde voltar, para a organização anterior. A isso eu prefiro chamar desorganização, pois não quero me confirmar no que vivi. Na confirmação de mim, eu perderia o mundo como eu o tinha. E sei que não tenho capacidade para outro. Observe, então, o quanto esses pensamentos estão tentando se organizar e o quanto esse pensamento diz de si mesma, da sua tentativa de pensar a vida. É uma prosa poética. O livro A Hora da Estrela, que é um livro que marcou muito a escritora, porque foi o seu último livro. A Hora da Estrela trata de uma personagem, a Macabeia, que é uma nordestina que vai morar no Rio de Janeiro. Então, em um trecho do livro, diz assim, Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. Como é que sei tudo o que se vai seguir, o que ainda o desconheço, já que nunca o vivi? É que, numa rua do Rio de Janeiro, peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina. Sem falar que eu, em menino, me criei no Nordeste. A história determina com falso livre-arbítrio. Vai ter sete personagens. E eu sou um dos mais importantes deles. É claro, eu, Rodrigo SM, relato antigo, este, pois não quero ser modernoso e inventar modismos à guisa de originalidade. Assim é que me experimentei e conto os meus hábitos. Uma história com começo, meio e gran finale. Segundo de silêncio, seguido de silêncio e de chuva caindo. Este é o começo do livro A Hora da Estrela e quem narra. Vejam que ela é uma autora feminina que cria um narrador masculino, que é o Rodrigo SM. E vai tratar de toda a trajetória, todos os percalços dessa mulher macabeia nordestina que não consegue se encontrar na cidade grande, no Rio de Janeiro. Ela passa por situações bem terríveis. Na época, acho que a Clarice Lispector dizia que seria bullying. Ela passou por bullying o tempo todo. Está aí um tema bem interessante para trabalhar na escola a partir da Hora da Estrela e da Clarice Lispector, o bullying. Sempre que eu trabalho essa obra com os meus alunos, Lúcia, eles sempre me perguntam que ela era datilógrafa. Então, para ver como houve essa mudança, até essa questão de ver como era e como está agora. Eles diziam assim, mas professora, o que é datilógrafa? Então, era a profissão dela, ela era datilógrafa. Ou seja, aquela pessoa que aprendeu, até tinha curso antigamente, curso de datilografia, que ela aprende a bater nas teclas da máquina de escrever. E hoje nós temos o amigo mais moderno da máquina de escrever, que é o computador. E a Hora da Estrela sempre me chama atenção, não só pela questão da Macabeia passar por tudo que passou. Ela tem, as amigas traem ela também. Então, assim, é uma obra que muitas vezes ela é pedida em vestibulares. Se vocês olharem as últimas edições do Enem, sempre tem um trecho, sempre tem alguma coisa da Clarice. E eu sempre fico pensando, né, o debate, assim, o que seria essa Hora da Estrela? A Hora da Estrela é quando a gente morre e a gente descobre que a gente viveu e foi como se fosse um filme e acabou o filme? Ou A Hora da Estrela é quando tu encontra um anjo loiro que te leva para um céu ou para um inferno ou para algum lugar no mundo? Então, assim, o que será que ela quis dizer com esse A Hora da Estrela? Quantas interpretações a gente pode dar, né, para essa personagem tão complexa, como assim, ela é simples, né, no seu jeito de ser e, ao mesmo tempo, ela é tão complexa e tão grandiosa que dá a narrativa da obra. E é um clássico, porque é um texto escrito lá no final dos anos 70 e tem muito a dizer hoje para nós ainda, se observarmos as relações entre as pessoas, como são tratadas as pessoas que vêm do interior para a cidade grande, como elas se ambientam e como elas são recebidas, como é o modo de vida de alguém que tem uma profissão que não é tão valorizada assim e que precisa estar nesse mundo. Por isso ela diz que tudo tem um começo, tudo começa dali e é tudo muito difícil, é tudo muito cheio de obstáculos. E essa estrela é no momento em que ela passou por tudo isso, ela sobreviveu a tudo isso e é como se fosse assim, chega, essa vida aqui já está muito difícil, vamos passar para uma outra esfera, vamos brilhar no céu. E esse tema da questão do nordestino, que tem que sair lá da sua terra e vir, tentar a vida numa cidade grande, numa capital, numa grande metrópole, isso é o tema de praticamente todo o modernismo, e as pessoas às vezes dizem, mas é que o modernismo fala muito sobre o Nordeste. Vamos falar sobre o Nordeste? O Nordeste, gente, ele é, eu sempre digo, eu sou meio sentimental quando falo em Nordeste, porque eu acho que eles construíram e constroem o nosso Brasil. O verdadeiro Brasil, o Brasil daquela pessoa que tem que estar ali batalhando todos os dias, não o Brasil dos privilegiados, mas o Brasil daquela pessoa que precisa acordar de manhã, todo dia para trabalhar, e que constrói o nosso país todo dia, muitas vezes em silêncio e fica ali apagado, e parece que ninguém percebe que ele está ali, mas o nosso país, ele é construído pelos nordestinos, né? E como isso nos traz... E é interessante a diversidade e a variação linguística que existe na nossa literatura. Como o Brasil é um país continental, é importante conhecer esses autores de todas as regiões, observar essa fala, o que isso revela de Brasil para nós em todos os estados em que esses livros foram publicados? E quando falamos em Nordeste, falamos em problemas sociais, então você para de olhar para a vida lá como era no século XIX, em que só olhava uma camada da sociedade, que a gente chama de camada da burguesia, daquelas pessoas ali, como elas se envolviam, e a gente... A literatura não é mais nenhum entretenimento, ela é uma denúncia social. A literatura tem que ser usada também como essa arma de a gente poder, de alguma forma, denunciar as coisas que estão acontecendo. Sempre digo, hoje nós temos redes sociais, temos jornais, temos televisão, a gente vive num mundo globalizado. Mas como a literatura ainda pode ser esse meio de fazer denúncia e de falar sobre o que está acontecendo naquele momento? Então, a literatura é importante para a nossa reflexão e para a nossa evolução como seres humanos. Trazendo um pouquinho novamente a primeira frase da Clarice Lispector, na Hora da Estrela, onde ela diz que tudo começou com um sim. Isso quer dizer que a afirmação vem em primeiro lugar. O começo da vida, o começo do mundo, é positivo. É começar com um sim e aí seguir adiante o que aparecer na vida. Então, é essa a nossa mensagem, né? Nessa nossa aula de literatura em que eu tive a grande honra de participar junto com a Lúcia, né? Que é uma professora incrível, é um ser humano incrível e que vocês também devem conhecê-la mais. Que bom que eu estou podendo compartilhar ela aqui com vocês. Ela aceitou o convite. Nós estamos muito agradecidos pela tua presença. E estamos aí, né? Encerrando a nossa aula de literatura, falando então sobre a Clarice, né? E como esse fluxo de consciência, essa epifania, né? Que quebra os limites e espaços temporais dessa obra, né? Esteve presente. E aqui temos uma imagem, né? Com várias fotos e assinatura da Clarice Lispector. Então, pessoal, muito obrigada, assim, pela audiência de vocês até hoje, né? Que vocês têm de dúvida, vão olhando nas aulas anteriores. Nós temos uma sequência histórica, né? Que acompanha aí até chegar ao modernismo. E todo o meu afeto e respeito, né? A todos os nossos queridos câmeras, os nossos funcionários, as gurias que estão sempre ali fazendo acessibilidade linguística, que é tão importante. Eu acho que esse é um dos trabalhos mais importantes que a gente tem aqui no pré-ENEM. Então, assim, ó, partiu passar. Continuem com a gente. Continuem olhando os vídeos. Ainda dá tempo de estudar. Revisem conosco as aulas, né? E, mais uma vez, um abraço especial, né? Em memória do nosso querido professor Rodrigo, que esteve com a gente aqui no nosso projeto pré-ENEM, que era o nosso professor de literatura. E eu estou tendo, né, essa missão de substituir uma pessoa que eu acho que, né, eu não substituí, estou dando continuidade ao trabalho dele, que foi tão incrível. Então, todas essas aulas gravadas foram em homenagem a ele também. Certo? Então, está aqui as redes sociais. Podem continuar enviando as perguntas de vocês, tá? E partiu passar. Muito obrigada, professora Lúcia. Obrigada, Daniela, pelo convite. Por esse momento tão incrível. Está bem, pessoal? Tchau para vocês, então. Estudem muito e partiu passar. Bom ENEM para todos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto